Meu marido viajou e trouxe essa paletinha da Sephora pra mim, que eu achei maravilhosa. Era pra ter ido no outro vídeo de comprinhas importadas, mas eu esqueci, ó. As cores são lindas, lindas, lindas. E, gente, ela custa 100 reais, mas tava na promoção de 20 pulmões. Pasmei. Comprei esse pó iluminador da Natura Aquarela. Ele é lindo, gente, ó. Ele é holográfico. Muito lindo, tá vendo? Comprei lencinho umedecido da Simple. Todo mundo fala muito bem dele e eu queria muito testar. Aí resolvi comprar pra testar. E comprei mais um da Feel Clean, porque eu amo esses lencinhos umedecidos da Feel Clean. E eles são baratos. É 11,90 mais ou menos. E eles são bem úmidos. Tira a maquiagem muito fácil. Eu amo. Aí comprei de novo. Comprei esse spray de volume da Eudora. Tava na promoção de 20 reais. Minha consultora tava vendendo aí. Comprei pra testar também. Comprei essa base A Play da Mary Kay. Também tava na promoção. 19,90. Só que essa cor é a médio. Eu tenho que misturar com outra mais clara, porque ela ficou um pouco escura pra mim. Normalmente minhas cores é claro, né? Então, comprei essa daqui. A cobertura dela é mais leve, tá? Refiz o meu estoque do demaquilante da Sephora Bifásico. Que eu amo esse demaquilante. Não fico sem. Fui em BH, aproveitei e comprei. Amo, amo, amo. Fiz um demaquilante bifásico, né? Da Make B. Esse daqui, eu acho que eu ganhei, tá? Naquelas promoções do Boticário. E eu amei, gente. Porque ele é pequenininho, ótimo pra carregar no viagem. Vou deixar os batons por último, porque é muito, muito, muito batom. Comprei a Natural Look da Ruby Rose. Gente, se tem uma base que eu estou apaixonada, é essa daqui. Gente, ela é muito boa. A pele fica linda. Nó, amei, estou apaixonada. Na hora que acabar, já quero comprar outra, porque... Muito boa. A minha é a Beige 2. Comprei a máscara de cílios da Eudora. A Bomb Volumasso. Vou mostrar o aplicador pra vocês. Tava na promoção de R$ 22,90. Não poderia deixar, né, gente? As máscaras da Eudora são muito boas e na promoção eu tinha que comprar. Comprei esse Lava Pincéis da Candice Berenice. Tava com 70% de desconto. E, gente, eu acho que ele saiu por uns R$ 8,90 também, tá? Tô doida pra testar, porque eu amo, né, esses produtinhos. Não gosto muito de lavar pincel, não. Vou falar aqui pra vocês que eu não gosto muito, não. Mas... Comprei pra testar, né? Pra ver se... Comprei esse iluminador facial da Alquimia. Vende na lojas Renner, tá? Olha. Facial não. Ele é corporal. Sabe pra aplicar aqui, em modelo, quando a gente maquia? E ele é aqueles... Parecendo perfuminho antigo. Vou usar e testar e contar pra vocês, tá bom? Comprei o gel de limpeza facial da Avon, que eu amo esse gelzinho de limpeza. É muito baratinho. É uns R$ 6,00. Ele vem pouco, só 30 gramas. Acaba rapidinho. Mas pelo preço, né, gente? R$ 6,00 tá valendo. Comprei a Strobing da Louis Ansi, uma paleta de iluminador. Tava na promoção também por R$ 10,00. Olha ali. A lojinha ia renovar o estoque e tava vendendo as coisas tudo por 50% de desconto. Aí essa daqui saiu por R$ 10,00. Comprei um corretivo da Natura Una. Corretivo da Natura Una, que fiquei sabendo que é muito bom, né? Então vamos testar. Comprei nessa lojinha aqui, ó, Lírios, lá no centro de Montes Claros, tá? Pra quem anda aqui de Montes Claros, comprei uma sombra líquida da Max Love. Tava com 50% de desconto. Então ela saiu por R$ 5,00, gente. Ó, uma sombra líquida dourada da Max Love. Comprei um iluminador da SP Colors. Tava com 50% também. Então ele saiu por R$ 7,50. Tudo nessa lojinha. A máscara de cílios, duo. De um lado ela é transparente, do outro lado ela é preta. Também da SP Colors. Saiu por R$ 5,00. E um esmalte dessa marca aqui, Tocque. O esmalte eu não lembro quanto foi, gente. Não tem o preço dele. Mas eu acho que é R$ 2,99, alguma coisa assim, tá? Comprei um blush da Intense do Boticário. Acho que eu não tenho nenhum blush da Intense. Aí comprei pra testar. Conto pra vocês. Gente, o sol tá quase indo embora, tá? Mas eu tive que parar de gravar porque a bateria... Bateria não. O cartão de memória encheu. Por isso que o sol agora... A iluminação tá outra coisa, tá? Mas relevem aí. Ó. Um blush da Intense na cor. Arraso rosa. Os batons eu vou deixar por último. Só vou mostrar esse daqui porque eu vou falar dele junto com outra coisa. Comprei esse batom aqui da Bia Emotion. Por R$ 10,00. Ó. É um lilásinho lindo. E aí, a menina que vendia me deu o demaquilante bifásico pra eu testar. Eu comprei o batom e ela me deu o demaquilante bifásico. Vou testar e conto tudo pra vocês. Vocês já sabem, né? Vou fazendo resenha no Instagram, no Stories, aqui. Depois eu conto tudo pra vocês. Ah, o dia que eu fui naquela Lírios, naquela loja e comprei aquilo, o vendedor... O vendedor, não. O... Ah, o vendedor, sei lá. Me deu esse duo de sombras, ó. Da City Girls. É linda as cores. Nessa loja aqui, Menina Linda, também lá no centro, aqui em Montes Claros. Comprei dois batons. Vou falar logo dos batons, porque tava na sacolinha. Comprei esse aqui, da Queen, Viviana Araújo pra Queen. Que é um salmãozinho. Que foi... R$ 7,50. Tava na promoção também. E comprei esse daqui, da Louis Anse. Ó. Que é um vermelho lindo. Olha, gente. Que foi... R$ 7,99. Ó. Ah, e comprei a minha base, que eu tanto queria testar, da Pausa para Feminicis, lá na loja do Cabeleireiro, pra quem é daqui de Montes Claros. E ela custou R$ 32,50. E a minha cor é a... R$ 2,50. R$ 32,50. Foi o lugar mais barato dessa base, que eu encontrei por aqui, tá? Porque o resto... Todas as lojas é R$ 49,00, R$ 45,00. E lá foi R$ 32,50. Comprei também dois rímeis, da Ruby Rose, daquela linha Trópico, o verdinho e o azul. Gosto mais desse, mas esse daqui também é muito bom. E eles são na faixa de uns R$ 15,00, tá bom? Comprei um corretivo da Mahave. Comprei em BH, tá? Porque aqui eu não acho corretivo da Mahave, que base eu acho, mas corretivo não. Aí eu comprei lá em BH, que nós viajamos, e foi R$ 9,90. Naquelas lojinhas do centro de BH. Comprei a máscara de Sivis da Eudora Turbo. Turbo... Curvíssimo. Eu amo a Turbo 5.0. Aí eu comprei essa daqui. Pra testar, porque o pessoal fala que essa daqui também é muito boa. Ó o aplicador dela. E as máscaras da Eudora, gente, custa R$ 30,00 e pouco. Mas essa daqui eu acho que eu comprei na promoção de R$ 20,00 e pouco. Então sempre que tem promoção na Eudora, eu compro pra não perder, né, a promoção. E comprei também um corretivo da Make B. Ó. Na cor Beige Claro. Gente, eu tô numa fase viciada em base corretivo, tá? Então releve. Deixa eu ver. Comprei um quarteto de sombras da Abelha Rainha. Tava na promoção de R$ 14,90, se não me engano. E eu achei tão lindinho as cores. Vou mostrar pra vocês, ó. Um preto, um azul, um vinho e um dourado. Eu achei cores, assim, excelentes pra combinar. Então amei. Vou testar e conto também pra vocês. Porque eu não testei nada disso ainda. Comprei um lápis da Ruby Rose à prova d'água. Se não me engano, esse daqui estava na promoção na Black Friday por R$ 5,00. E, gente, é muito bom. É bem preto. Ah, comprei dois lápis, hein. Dois lápis batom. Esse daqui é na cor Dermossa. Ó. É um lápis boca. E esse daqui, que é um lápis sombra. Mas, com certeza, eu vou usar esse lado aqui como batom. Da Louis Ansi. Ah, essas comprinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. São as comprinhas que eu fiz sem BH. Que a gente foi pro Rio e a gente sempre dorme em BH. Aí eu comprei nas lojinhas do centro de BH. Mas a melhor loja que eu acho pra comprar lá. Chama Elegance, parece. É a mais barata, tá? Comprei esse lápis preto da Playboy. Por R$ 2,99. Esse kitzinho de blush da Ruby Rose. Se não me engano, foi... Eu acho que foi R$ 9,90, gente. Ó. Vem blush e vem iluminador também. Comprei essa paleta de iluminador da Belly Angel. Só que essa daqui, eu comprei em outra loja por R$ 20,00. A hora que eu cheguei nessa elegância que eu falei pra vocês que eu gosto. Ela simplesmente estava de R$ 15,00. E eu já tinha pagado R$ 20,00 nela. Eu morri de raiva. Ó. Uma paletinha de iluminador da Belly Angel. Vem muitas cores, gente. Olha. Muita cor de iluminador. E comprei o tônico facial da Fenza pra eu testar. Foi R$ 5,00. Ah, a loja chama Essencial, gente. Não é legal, assim. Essencial. Desculpa, gente. Mas essa lojinha Essencial de BH é a mais barata que tem. As outras é um pouquinho mais caro. E comprei na Lojas Rede essa cápsula Ré. É uma cápsula de hidratação. Desmaia fio uma vez. As Nandila, da loja, falou que é muito boa. Vamos ver se é mesmo. Qualquer coisa eu conto pra vocês. Comprei naquela lojinha que eu falei pra vocês da WC Store lá de Salinas. Comprei dois pigmentos da Nath Capil. Comprei um na cor dourado e outro na cor carfil, capfil, alguma coisa assim. Um é um pigmento dourado e outro é um glitter. Olha. Os produtos da Nath Capil são muito bons, né, gente? Então, assim, não tem nem o que falar que são excelentes. Comprei na Minas Brasil daqui de Montes Claves essas esponjinhas de maquiagem que eu amo. Essa esponjinha pra aplicar a sombra, eu amo. Não tem melhor. Não fico sem. Acabou, eu já compro. E tem hora que nem acabou, eu já compro de novo, porque direto ela tá sem... Ela tá fora do estoque. Então, toda vez que acaba, eu já compro logo. Comprei a tão sonhadinha paletinha da Ruby Rose que eu tava doida pra testar, gente. A cor mais bonita que eu achei foi essa Ruby. Não tinha outra que eu queria, que era uma lá que tem amarelo, dourado. Não tinha. Eu comprei essa Ruby. Foi na lojinha Thaís Biju, do centro daqui de Montes Claros, e custou R$14,99. Aí, lá no Rio, no carro, na cidade do meu marido, comprei nessa lojinha aqui, ó, barato demais, uns produtinhos. Comprei o corretivo da SP Colors. Eu já falei pra vocês que eu tô a louca do corretivo. Na cor 01. Comprei um... O que que é isso, gente? Um esmalte. É. Um esmalte da Anitta. Foi R$1,99. E comprei um batom da Max Love, que foi R$5,90. Vou mostrar a louca pra vocês, porque como é de lojinha específica, eu já vou mostrar a louca. Ó, da Max Love, R$5,90. Olha que lindo, gente. Eu amei essa cor. E tem outra coisa também que eu comprei lá, gente. Foi uma máscara. Nessa lojinha é barato demais também. Eu comprei uma máscara facial, que eu tô amando usar máscaras, de colágeno, e foi R$7,50. E ela é chinesa, coreana, ela é alguma coisa que eu não sei. Acho que é coreana, tá? Tá tudo escrito em coreano, sei lá. Foi R$7,50. Comprei um lip tint da Ruby Rose, na cor... Cadê? Cereja. E comprei mais um esmalte da Ludurana. Eu acho que foi R$2,00. Maravilhoso esse esmalte, gente. Aí, em Friburgo, que a gente foi passear em Friburgo, comprei esse bichão aqui, de algodão. Gente, ele é bem grandão. Eu amo, assim, pra tirar maquiagem, porque você usa só um e pronto. Aqueles pequenininhos a gente tem que usar bastante. E eu acho que ele foi R$8,90. Lá no centro de Friburgo. E nessa mesma loja, eu comprei uma máscara facial da Kiss New York. Se não me engano, foi R$9,90. Eu acho que é R$9,90. Tá? Ela é máscara de limão iluminador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Comprei um esmalte também, nessa mesma lojinha. Não sei que marca é essa, gente. É um esmalte assim. Deixa eu ver se acabou nessa loja. Acabou. Aí, em uma outra loja na Liffreburg, que chama Transformação, eu fiz umas comprinhas também. Comprei o iluminador da Ruby Rose, na cor 3, e foi R$12,90. Comprei uma base da Toque de Natureza, que foi, gente, pasmem. Pasmem, pasmem, pasmem. Cadê? Gente, cadê? Mas foi R$6,90, gente. Eu lembro direitinho. Foi R$6,90 na cor bege e amarelado. Não sei se vai ficar bom, porque eu não podia provar. Testar, né? Aqui, ó. R$6,90 essa base. Era R$39,90 a base. Estava de R$6,90. Comprei vários esmaltes nessa mesma loja. Ó. Vários esmaltes nessa mesma loja. Tudo por R$2,90. R$1,99. Um nude. Um azul. Um roxinho. Um marsala. E um coral. Tudo por R$1,99. R$1,99. E comprei um batom da Avon nessa mesma lojinha por R$2,00. Olha, gente. Eu gosto de... Quando eu vou no Friburgo, eu gosto de ir nessa lojinha justamente por causa disso. Que lá tem umas promoções. Framboesa fatal. E aí eu ganhei esse batom da Fenza. Na lojinha dos chineses lá. Ele é um roxinho. Da Fenza eu ganhei, tá? Eu fiz aniversário e lá na Quem Diz Burenice eles me deram essa loção hidratante. Quem é cadastrada lá? O modo passou. Quem é cadastrada lá? No dia do aniversário é só você levar o print. Eles mandam pro seu e-mail. Aí você leva o print que eles te dão. Um presentinho. Aí eu ganhei essa loção hidratante. Aí nessa mesma loja daqui de Montes Claros, Thaís Biju, eu comprei dois lencinhos desse daqui. E não é demaquilante. Ele é antibacteriano. Foi R$2,99 cada. Já dei um com o meu marido. Ele colocou no carro. Comprei um pozinho assim, uma fração de pó. Eu acho que é da Mislari. Por R$2,99. E comprei um batom da Mahave. Olha, gente, que cor linda. Por R$2,99 também. Tudo nessa lojinha Thaís Biju. Aí lá na Quem Diz Burenice, que eu amo ir na Quem Diz Burenice, né? Comprei este bastão. Contorno em bastão. Aqui um lado. É o contorno. E do outro lado é o corretivo. Ó. Pra quem é daqui de Montes Claros, ele ainda tá na promoção, tá? Comprei na Cor 1. Ele tá por R$22,90. Então quem é daqui de Malki, corre lá pra comprar. Porque tá com um preço muito bom. E comprei na Riachuelo essa máscara facial da Kiss New York também. Que tá com 10% de desconto lá na Riachuelo. Então ela saiu por R$8,90. Eu tô amando, né, gente? Tô amando máscara facial. Aí comprei um pincel da Macrylan. Esse aqui, gordinho, lá na Lírios Biju. Custou R$12,00. Tá acabando, gente. Vocês... Vai aguardando aí, tá? Vai. Tá quase acabando. Só vai ficar faltando os batons. Tem mais alguns esmaltes aqui pra mostrar pra vocês. Mas antes disso, eu comprei na Quendiz Berenice um lápis também. Pra sobrancelha por R$5,90. A Quendiz Berenice tá com as promoções ótimas. E foi semana passada que eu comprei. Eu acho que ainda tem. Lápis pra sobrancelha na cor clarete. Agora eu vou mostrar uns esmaltes e depois a gente vai pros batons. Outro... Outro lápis da Quendiz Berenice na cor azulax. Mas esse aqui eu acho que eu ganhei. Ó, comprei um esmalte da Quendiz Berenice. Eles estão na promoção de R$3,90, tá? Os esmaltes da Quendiz Berenice. Comprei esse daqui da Preta Gil. Comprei um do Avon. Furtacô Coral Encantado. Os da Avon acho que são R$3,90 também. Ah, comprei um corretivo da Abelha Rainha pra testar. Eu acho que é R$14,90 esse corretivo. Comprei um esmalte da Risqué. Daquela coleção Coca-Cola. Chama Vermelho Coca-Cola. E eu acho que o resto é tudo batom, gente. Peraí. Não. Nessa lojinha aqui também, Melina Linda, lá do centro, eu comprei essa sombra da Ricoste Verde. Uma sombra pigmento. Custou R$6,90. Tava na promoção também. 50% de desconto. Comprei um iluminador líquido da City Girl. Foi R$5,99. Comprei na cor 02. E tem um monte de batom que eu comprei lá, que eu vou mostrar agora pra vocês. Comprei esse lápis de boca R$2,99 também. Na Thaís Biju. E, gente, os batons da Mahave líquido lá estavam simplesmente na promoção por R$2,99. R$3,00 cada. Então, o que que eu fiz? Fiz a festa. Né? No lojo. E comprei simplesmente vários, ó. Vários batons da Mahave. Aqueles líquidos. Vários, vários, vários. Vermelho. Rosa. Nude. Nude acinzentado. Ó. Vinho. Comprei vários batons da Mahave lá. Por R$2,99. E comprei esse iluminador da SP Colors lá também. Se não me engano, gente, era R$5,90. R$5,90. R$6,90. Eu amo iluminador. E lá também na Thaís Biju comprei esse gloss da Tango por R$2,99. Agora vamos para os outros batons sem ser da Mahave, né? Porque eu comprei milhões. Agora vamos encerrar com os outros batons. Comprei esse daqui da Shines, na cor, acho que é simpatia. Eu tinha ele, mas minha prima roubou pra ela, então eu tive que repulpa, que é uma cor maravilhosa. Comprei esse daqui da Ricoche, na Menina Linda também. Estava na promoção por R$8,00. Comprei o batom da Mari Saad, que eu era doida pra testar. Comprei na cor Leitoras Lindas. Esse aqui foi na Minas Brasil. Foi R$19,90, se não me engano. Comprei um lápis batom da Quem Disse Berenice, na cor Rosa Lise. Confesso que eu comprei por causa do Lise. Comprei esse daqui também, da Eudora. Esses da Eudora, se não me engano, são R$14,90, tá? Comprei na cor Pink Fashion. Foi R$14,90. Comprei um da Kismi, da Eudora. Esse. Na cor Rosa Eterno. Mais um da Quem Disse Berenice. Esse aqui é na cor Amor Luz. É líquido. Esse daqui da Natura. Olha que lindo, gente. Ele é na cor... Pink. Esse daqui da Intense, que é um rosinha. Eu amo esse tom de rosa, gente. Na cor 250, Delícias. Esse aqui da Abelha Rainha. Olha. Esse é bem... Cheguei. Na cor... Vermelho Melancia. Mais um do Avon. Olha, gente. Ele é lindo. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ele tem uns coraçãozinhos. Ele é lindo a bala dele. Carmin Chodó, a cor. Mais um da Natura Faces. Daqueles líquidos. Esse daqui da linha Cream Delicious, da Avon. Nessa cor rosinha. Ele é a cor rosa chiclete. Mais um do Intense. Mais um da Intense. Olha. Esse também é lindo. Na cor... Ele é edição limitada, gente. 70. Esse daqui do Avon. Que é na cor... Rosa Retro Ultramatte. Comprei mais um lápis batom da Eudora. Porque eu amo lápis batom. Esse daqui. Ele é na cor... Batom Lápis Pink Cereja. R$14,90, tá? Esses lápis da Eudora estão na promoção. R$14,90. Comprei esse líquido. Da Eudora Soul. Deixa eu ver a cor... Rosa. Corada da... Corada de praia. Os nomes que são a graça pra gente enxergar. Comprei mais um da Eudora Soul. Eu amo os batons da Eudora. Na cor... Rosa Tentação. E um lápis da Intense. Ó. Rosa. Na cor... Pink. E comprei na Candice Berenice, gente. Esse secante de unha. Você pinga duas gotinhas e o esmarte seca mais rápido. E foi isso, gente. As minhas comprinhas. Como eu falei pra vocês, tinha muita coisa, né? Mas que eu tinha acumulado, que eu... Eu não tinha gravado ainda pra vocês. Então, acumulou bastante coisa. Mas como eu falei, eu vou voltar a gravar com mais frequência, tá? Não vou deixar acumulado esse tanto. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aqui pra mim. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Deixa um comentário. Porque isso ajuda na divulgação do canal. Deixa aqui nos comentários vídeo que vocês queiram, né? Que eu gravo. Que aí eu vou gravar pra vocês com o maior carinho do mundo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!